olá seja bem vindo hoje eu vou estar compartilhando com vocês a receita de uma torta de brigadeiro que fica uma delícia bem prática de se fazer porque ela já vai com o recheio para o forno e vamos começar colocar aqui na panela os ingredientes do recheio da nossa torta eu vou estar colocando aqui uma lata de leite condensado três colheres de sopa de amido de milho e vamos misturar agora vamos colocar aqui também uma caixa uma caixinha de creme de leite e vamos misturar também duas gemas eu vou tirar a película dando um beliscãozinho assim e tirando a pele pode estar passando na peneira também vou acrescentar aqui três colheres de sopa de chocolate em pó pode ser achocolatado só que aí que precisam um pouco mais aqui as três colheres tem o total de meia xícara se você for usar o achocolatado usa uma xícara a xícara que eu estou usando a xícara que eu estou usando é de 200 ml e vamos misturar misturar tudo muito bem antes de levar ao fogo e vou acrescentar aqui também a mesma medida da caixinha de leite condensado ou lata uma medida de leite integral e vamos misturar misturar e tudo isso aqui agora vamos estar levando ao fogo para virar um creme bem grosso e eu vou mostrar para vocês a consistência que deve ficar misturar agora aqui pessoal vamos estar mexendo o tempo todo até ele ficar bem grosso mexendo sempre que é para não queimar e não grudar no fundo da panela e aqui pessoal já começou a engrossar e esse creme vai ficar bem consistente mexendo sempre para não grudar no fundo da panela e ele já está chegando quase o ponto desejado que vamos precisar é bem rapidinho a hora que ele começa a ferver e começa a engrossar bem rápido vamos dar início pelo creme porque na hora de preparar a torta esse creme precisa estar bem frio e aqui ele já está quase no ponto e aqui pessoal quando ele começa a levantar borbulhar assim e começar a desgrudar do fundo da panela que você passar a colher assim você vê que ele está desgrudando do fundo da panela bem grosso assim este é o ponto do nosso creme agora o que nós vamos fazer aqui vamos desligar o fogo e vamos aguardar esfriar por completo precisa estar frio e agora vamos dar início na massa da nossa torta enquanto o nosso recheio esfria e agora para a massa da nossa torta eu vou estar usando um pacote de massa pronta para bolo no sabor chocolate vamos colocar aqui na batedeira dois ovos duas colheres de sopa de margarina ou manteiga e o forno já deve estar sendo aquecido 180 graus liga o seu forno antes uns 10 15 minutos antes de você começar a fazer a receita para ele aquecer e aqui três quartos de xícara de leite deu quase uma xícara aqui faltando um dedo uma xícara de 200 ml de leite e agora que antes de começar a bater eu vou dar uma misturadinha que é para facilitar e vamos precisar também de uma forma untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo essa forma que eu estou usando é de 24 centímetros de diâmetro e aqui eu vou dar uma pré misturadinha e logo em seguida eu vou ligar a batedeira e vamos bater tudo isso aqui por quatro minutos agora vamos deixar bater eu dei uma desligada para poder passar a espátula nas laterais que é para tirar toda a massa seca que está aqui e bater tudo porque eu preciso de uma massa homogênea agora vou ligar novamente e vamos finalizar a mistura do bolo pronto pessoal já ficou pronta a massa agora o meu recheio já está bem frio e agora vamos fazer a montagem da torta aqui na assadeira untada eu vou estar acrescentando um pouco desta massa vamos espalhar bem e agora aqui com o auxílio de uma colher sobre esta massa vamos estar colocando o recheio assim as colheradas e vamos colocar todo o recheio espalha bem vou estar usando aqui o auxílio da espátula para poder estar aproveitando todo o recheio da panela e vamos acrescentar todo o recheio pronto espalha bem uniforme assim na nossa forma e agora aqui vamos colocar o restante da massa vamos espalhar vamos cobrir todo o recheio feito isto agora é só levar ao forno por uns 30 minutos fica observando quando estiver bem assado sequinho sequinho por cima aí este é o ponto vou levar ao forno por uns 30 minutos e vou observar até o total do cozimento da nossa massa e agora pessoal enquanto a torta está no forno assando vamos fazer a cobertura vamos colocar aqui na panela 200 ml de leite integral duas colheres de sopa de açúcar duas colheres de sopa de amido de milho e duas colheres de sopa de chocolate pó e aqui é tudo bem simples uma colher de margarina ou manteiga e tudo isto aqui vamos levar ao fogo também para engrossar é bem rapidinho essa cobertura fica pronta bem rapidinho e agora aqui mexendo sempre também para não grudar no fundo da panela já está começando a engrossar e agora aqui é muito rápido eu abaixei o fogo eu abaixei o fogo pronto pessoal e aqui já está pronta a cobertura e vamos precisar esperar ficar totalmente frio também porque vamos precisar deixar essa cobertura fria agora eu vou desligar o fogo e vou deixar esfriar pronto pessoal a torta já assou e agora vamos estar desenformando para fazer para colocar a cobertura e aqui vamos colocar a cobertura se na hora que você for usar a sua cobertura quando ela tiver um pouco grossinha é só você acrescentar um pouquinho de leite e misturar que ela volta a ficar molinha e agora é só cobrir a torta parece que é pouco quando está fazendo parece que a cobertura é pouca mas não é é suficiente e ainda dá de sobra ainda aqui vamos passar na lateral também vamos espalhar com o auxílio de uma colher ou de uma espátula como você preferir essa torta aqui é bem legal para estar fazendo também de sobremesa agora para o natal que está chegando é uma sobremesa bem gostosa para estar servindo no natal dá para aproveitar essa receita para todas as épocas do ano final de ano para comemoração para a sobremesa para sua família e normal do dia a dia é muito gostosa pronto e depois a cobertura ainda sobrou cobertura aqui ó eu acho que não tem necessidade de colocar porque vai ficar muito aqui em cima para mim já está bom aqui então a cobertura é suficiente e agora aqui pessoal vamos colocar chocolate granulado para decoração o chocolate granulado vamos lá para ver vamos o o o E a torta de brigadeiro está pronta E ficou assim, maravilhosa Agora eu vou estar cortando um pedaço aqui E aproveite para deixar aquele like Compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares Se você não é inscrito ainda no canal, está pela primeira vez Se inscreva, ative o sininho, toque o sininho Para você estar recebendo todos os novos vídeos aqui do canal São receitas fáceis e muito deliciosas Então se inscreve aí que você não vai perder nenhum dos vídeos Cada vídeo novo você vai estar recebendo Eu vou tirar aqui Agora um pedaço para vocês verem como que ficou por dentro a nossa torta Porque por fora ela está com aparência deliciosa Agora vamos ver por dentro E assim ficou a nossa torta Olha que delícia, olha o recheio lá dentro Ela fica bem recheada E fica uma delícia Eu vou estar mostrando aqui para vocês pertinho Olha a camada de recheio Fica o recheio bem separadinho Uma camada de massa embaixo E uma camada do recheio Bem generoso Bem cremoso E fica uma delícia Eu vou ficando por aqui Prosperidade para o seu lar E espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau